Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje a gente vai continuar aí com a nossa saga de pincéis. Eu vou indicar alguns pra vocês que eu gosto de usar, todos da China, tá? Indicar também como comprar, onde eu comprei e tal, tudo direitinho, tá? Então vamos lá conferir o vídeo. Então pessoal, lembrando que hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de collab. Essa semana o vídeo saiu certinho, né? E essa é a collab entre amigas e eu conto com a participação da minha amiga Tamara. Ela é youtuber do canal Sempre Bela. Então gente, eu acho que vocês sabem, já tem alguns vídeos por aqui, né? Que eu gosto de fazer compras no CUT. O CUT é tipo um AliExpress, aquele do Wish, tá? Então é um site aplicativo de beleza da China. Eu prefiro comprar os pincéis lá. Não que os pincéis nacionais não sejam de boa qualidade. Eles têm uma boa qualidade, sim. Só que eu acho que o preço é muito puxado. Lá na China você compra pincéis com a mesma qualidade, muito mais barato. Eu vou começar mostrando pra vocês alguns pincéis de pele, tá? Eu não tenho muito pincel de pele lá da China. Eu até pretendo comprar alguns aí. Foi o primeiro kit que eu comprei. Eu não achei que o kit inteiro vale a pena. Porque eu só gostei mesmo dos pincéis de rosto, tá? Então é esse aqui, ó. Com esse cabinho de madeira. Ele é legal, é comprido. As cerdas são macias. É bem cheio, tá? Olha esse leque aqui. Ele é bem cheio. Vou pegar um leque nacional aqui, ó. Pra comparar. Olha a diferença do leque nacional e o leque da China. Então, uso de pele valeu a pena. Foi bem proveitoso. E nessa compra aqui eu fui taxada. Foi a única compra lá do Kut que eu fui taxada. Mas eu comprei um kit bem extenso de pincéis. Eu vou deixar aqui passando na tela, tá, gente? Entre os valores que eu vou checar. Vou ver quanto que foi a taxa e tudo. Eu informo vocês. Mas tem bastante pincel de rosto lá que vale a pena, tá? Bastante kit de rosto que vale a pena. Bom, recentemente eu comprei alguns kits de rosto. Na verdade foram vários. E aí eu vou mostrar pra vocês três, tá? Um que eu gostei bastante. Um de precisão. E aí meu top pincel, assim, que eu gostei. E tem vários kits dele. Então eu vou começar, gente, mostrando esses daqui, ó. Aqui é golden, né? Dourado. E o cabinho é preto. E esses daqui, a linha inteira deles é de precisão. Então eles são assim, menores. E eu gosto bastante. Às vezes você quer fazer um detalhe aqui. Um cantinho, uma gotinha. Ou esfumar aqui embaixo e tal. E eles ajudam muito a fazer esse tipo de detalhe, tá? Então é uma compra que eu gostei bastante. Esse daqui eu não fui taxado. Somente aqueles pincéis mesmo eu fui taxada no cut, tá? De resto, nada eu fui taxada. Então tem esses. O que eu não gosto muito nele é que o cabo é curto, sabe? Mas até aí pra precisão eu acho que tinha que ser curto mesmo. Aí tem um outro kit aqui, ó. Tem vários pincéis pra esfumar. E esse kit aqui eu gosto bastante pra esfumar. Aí eu vou mostrar aqui três que são os que eu mais uso, tá? Ó, eles são bem gordinhos, gente. Tem bastante cerdas. Cerdas são firmes. Elas não soltam, tá? Olha aqui como ele é compridinho assim. E eles esfumam super, mega esfumam, sabe? Lembram até que ele dá Vult 15. Esse aqui, ó. Tá vendo como ele lembra? Só que esse kit é bem mais acessível. O kit é quase o valor de um pincel. A única coisa que eu não gosto muito é porque eles são curtos, sabe? Pra eu conseguir esfumar eu gosto de pegar bem na ponta. Porque você pega bem mais leve. E você consegue ter um acabamento melhor. Mas mesmo assim eu acho que vale a pena. Isso daqui foi vacilo meu porque na descrição vem o tamanho dos cabos, tá? Então se você tá em dúvida, olha lá no cut qual é a medida do cabo. Bom, e pra finalizar tem esse kit de esfumar que ele é perfeito, gente. Ele é perfeito. As cerdas são mega macias. Esse aqui dá pra fazer detalhes, sabe? Ele é chanfrado. E pra fazer sombra aqui, ó. Eu gosto muito. Ele encaixa perfeitamente aqui. Fica muito bonito, sabe? O contorno. Os outros dá pra esfumar. Esse aqui pra fazer detalhes, esfumar aqui assim embaixo o lápis. Eu acho muito bacana. E os cabos são longos, tá? Não tem o que falar. É muito bom, gente. Eu já lavei várias vezes. Não solta cerdas. Vale muito a pena comprar esses kits. Esse daqui também tem o de rosto. Eu acho que a Tatá vai mostrar no vídeo dela que ela tem. Que eu quero comprar, assim. Porque eu fiquei muito empolgada com esse daqui. Eu tenho esse. Tenho preto. E tenho rosa também. Desse daqui. Porque ele é muito bom. Vale muito a pena. E aí agora eu quero comprar o de rosto também. Porque eu vi a Tatá usando. E ela falou que super vale a pena. É bem bom. Então vai ser a minha próxima compra. Então é isso, gente. Eu indico que vocês comprem pelo CUT. Porque tem vários benefícios. Você compra um kit com o preço de um pincel aqui. Então eu acho que vale muito a pena, tá? Até esperar os três meses aí do produto chegar. Eu acho que compensa. Tem muita gente que vem me perguntar. Que fica com medo de ser taxado no CUT e tal. Mas, gente. Pra você ser taxado. Eu acho que você tem que fazer. Comprar um produto. Acima de 50 reais, tá? Aí você corre o risco de ser taxado. Fora isso, você não é taxado. E eles sempre contabilizam um produto. Um item, tá? Eles não fecham a compra inteira e te mandam. Então você corre pouco risco de ser taxado. É bem parecido com o AliExpress mesmo. E o vídeo de esse é hoje, pessoal. Eu espero ter orientado vocês aonde comprar. O vídeo de esse é hoje. E o vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí vocês. Aonde comprar os pincéis, tá? E quais pincéis que vale a pena comprar lá no CUT. Não esqueça de conferir o vídeo da Tata. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus